E bem-vindos ao JTX! Voltamos depois daquela vergonha. Viu, você não vai deixar eu cortar depois porque você mencionou. É, aí você disse que não ia cortar e agora eu posso falar. É, eu não vou cortar. Porque é... Leve no neitunes pra brincar com vocês. Eu pulei, mas não consegui pegar aquela... Ó, tá quase. Não morre. É fácil falar. Toma, é muito difícil. E o gelo, ó. Acabou. Ah! Correr na casa da vovó. Alice, você cometeu o mesmo erro. Brincar, brincar! Eles estão muito felizes. Ó, vai! Brincar! Ah! Quase que eu morri. Na casa, não! O que que houve? Você não matou o bicho? Matei, mas ele voltou. Eu não vi se ele voltou ou não. Brincar na casa. Droga, que a gente tá ouvindo o clipe do... Clipe! Tem que pular! O... A gente tava vendo a abertura do Begulone Tunes. Pra brincar com você. Ó, não morre, hein? Eu não consigo. Não! O que é? Ai, ai. Tem que esperar que eu voltou. Como? 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 Saiu passando por dentro das paredes. Ele pulou pra cá? Não. Não. Fica na casa da... Fica na casa da... Pô, dá pra ser matado, tá? Tá só rodado. Fica na casa da, vovó. Ó, ó, ó. Fazer vestido e joga. Sério? Tem que fazer vestido. Claro que não. Pega o pior lugar pra fazer vestido. Você não cabelou nem, Tunes? Faz isso. Ninguém vai entender porque a gente tá rindo. Eu vou, olha só. Você tá passando por todas as paredes, ó. Olha. Agora toma cuidado, Rodrigo. Aí, dá descosta. Isso. Você acabou de me ensinar que a melhor forma de matar alguém é quando tá descosta. Quando a pessoa tá com as costas virada pra você. Você pode matar. Cuidado que eles vão descer de novo. Aí, eu desci. Sabendo ou voltando pra espelho. Pô, agora. Ih. Ai. Vai, vai, vai. Não, não. Vai esperar. Gol, gol, gol. Gol, 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 gol. Eu quero que eu feste. Tenta pegar tudo. Não. Sacanagem. Eu sempre pego tudo. É por isso que a gente não salva. Ai. Quer jogar o jogo? A gente não veio aqui pra jogar o jogo. O cara que veio. Finalmente. Sabe quanto tempo que eu não vejo isso? Ó, 18%, né? Cê clicou e no. Ó, vamo ver quantos porcento cê tá. 27. 27. 27. A gente quase duplicou. Duplicou, não. Duplicou. Não, não duplicou. Quase. Não. A gente multiplicou. Não duplicou. Enfim. Vamo continuar com a nossa jornada de moda. Não, gente. Não duplicou. Não duplicou. Vai, vai. Tentou falando. Ah! Que buzão. Caraca, foi um ônibus mesmo? Não. Ela é barulheira. Ah! Ele não vai pular pra cá, vai? Não. Eu devo pular ali pra trás? Cês viram voltando, né? Ó, 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 ó. Progamer. Isso. Eu não vou voltar pra pegar. Não volto, não. Só vai morrer. Enfim. Livres. Passou. Tentamos de fazer mais bufãs. Houve morrer na praça. A próxima é o quê? A próxima... Não lembro. Temple Ruins. Acho que é na floresta. Meu Deus! Acho que é na floresta. Meu Deus! Essa foi a melhor impressão de câmera lenta que eu já presenciei. Como isso é possível? Como a cobra conseguia ficar flutuando aí? Não tava flutuando. Olha lá. A gente ficou mais fofa. Desculpa, vai sair pra lá. Não entendi que ela tinha. Foi de propósito. Foi mesmo! Tá rindo muito ela lá. Isso. Não vou cortar. Foi de propósito. Não foi que não foi. Ô, deveria sair daqui. Vai menino, vai porra! Ah, me acertou. Pensei que não ia. Ela riu muito depois, quando foi embora. Nossa, estranho. Você não morreu até agora. Ah, não! Não! Foi só eu dizer. Foi morrer pra cobra? Vem pra cobra morrer. Gente, não é de propósito. É o que acontece. Eles sabem. Eles já jogaram. Não, o controle não era assim. O controle não ia estar metade do analógico destruído. Vai, Rodrigo. Extravaza. Extravaza. Libera tudo e joga no ar. Cantou tudo errado essa porra. Tava errado? É extravaza. Libera e joga tudo. Então! Libera e joga tudo pro ar. Ah, 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 ah. Esqueceu. Ah, ah, ah. Esqueceu do ar. Ah, passa de novo! Gol, gol. Gol, 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 gol. Realmente combinou muito isso. O bicho apareceu lá mó. Ele não me atacou. Tan, tan, tan. Tan, tan. Tan, tan. Ela trocou o lado. Um, um, um. Um, um. Moça, spoiler do Crash Bandicoot 3. Cala a boca. Os produtores chamaram a calar a boca. Pode passar a rede que você morre. um. Ai, meu Deus. Sacanagem né? Por que a gente morre tanto? Porque a gente é muito ruim. Não, a gente não é ruim. A culpa é do controle. Claro. A esperança é morrer para aquele Zubat. Morcego, enterrado de Zubat. Ele desviou no objetivo dele para morrer. Você viu isso. Ele não. Quem é que estava controlando? Ele. Ele. Eu não disse de onde veio. De onde veio. Não. Não. Tem certeza que essas flechas não apareceram. Claro que não apareceram. Não. Você também não viu? Você está bebendo água. Como você pode ter visto? Ah, não veio os morcegos? De onde veio? De onde veio? Ah, tá. Já é décima vez que a gente joga essa serpente em cima da arcagem. Bom que a gente está no Check Point, a gente tem muita fruta, ou seja, da Game Over. Ah, pelo amor de Deus. Por que você levou ele para a morte? É a quarta vez que eu vejo seis vidas ali. Vamos lá. Agora vai. É claro. Eu que estou jogando, agora vai. Cuidado com você agora, ok? Eu sei que você quer ir. Você quer ir muito. Não vou rir das minhas próprias derrotas. Você tem que rir. Você tem que rir das suas lágrimas. Eu quero cair, ok? Eu falo meia hora depois de você já ter saído. Cuidado com as flechas, não sei igual eu. Você foi andando, patinou. Ah, não. Por que eles não colocam uma grade para não cair? Uma grade. Sabe que na época que esse filme foi feito, grade não existia? Parede. Isso. Colocavam um pináculo de parede na frente para não cair. Pináculo. Uma fenda do biquíni. Droga, eu ia fazer isso. Certo. Vamos ver se a gente morre. Não, não morre. Ó, bem cuidado. Você viu, né? Tem rios morcego vindo. O importante é que eu não morro. Ó, mais uma vez eu vi. Quarta vez. Quarta vez. Seis vidas. Devagariz. Eu quero ficar sempre andando para a câmera. Tá bom, é melhor. Devagariz. Pula, vai, pula, vai, pula, vai, pula, vai, pula, vai, pula, vai, pula. Ah, ah. Isso, pula, vai, pula, vai. Isso. Cadê o checkpoint? Cadê? Não tem. Ah, eu não vou morrer mais. Não sei Ali Ali o que Ali o que? Nada Eu vou chegar pra trás enquanto Eu jogo Você derrubou o microfone de novo Não derrubou? Caramba Aí isso Isso Agora é só ir Agora vai Pronto Progamer Rodriguinho Gameplay Scraft 11 Rodriguinho Gameplay Não Pulou, perdeu tudo que tinha e morreu Pô Ó Ó Você tá sendo muito afobado Meu filho Pulou, perdeu tudo que tinha e morreu Quantas vezes? Um quadro Game Over de novo A gente não vai ter que voltar tanto dessa vez Ó, vai vir o Zubat Vai, pula, não tem mais Deixa, não siga as minhas dicas Não Não Três vidas Ah, isso Não, se da Game Over não vai ser tão ruins Ruices Ruices, o que caralho é ruim Pô, quebra a caixa Tá me atrasando A caixa não quer quebrar A caixa tá careca Que pena Que pena Desculpa, desculpa Que pena Ai meu Deus Uma pena eles não saberem de nada Pra quem quiser entender a piada escute o Landcast de músicas Não tem mais Landcast Não tem mais Landcast Vou escolher o arquivo Ah meu Deus É por baixo Uhum Duas vidas, Rodrigo, vai Cuidado Eu vou de qualquer jeito É Porque eu vou chegar no final já é outra história Pera, tudo joga no mar Ah, ah, ah A caixa tá careca Não Careca A gente derrubou a manete no microfone Perfeito É, careca Careca A caixa tá careca O Rodrigo tem coisa contra as pessoas carecas Por que eu teria se eu sou careca? O Rodrigo é careca, tá gente? Só pra gostar O ícone não é uma parça Aquele cabelo que tem nele não é real Porque ele é careca Porque o Rodrigo é careca Mentira, eu não sou careca É careca assim Eu estou É careca Você tá careca e você é careca Ó, meu Deus Meu Deus Meu Deus O Rodrigo é milpe E careca Não, pera Milpe Eu sou mesmo Só daí Porque senão você vai ficar careca A gente vai fazer essa piada Ai, tá bem que eu peguei o checkpoint Deram Isso Isso Olha só Ainda tem mais fase junto Não Isso não aconteceu Não é possível Não é possível O jogo tá careca O Rodrigo é milpe Caramba Olha só Olha essa câmera Como é que o jogo Quer que eu jogue o jogo com essa câmera Isso Olha a quantidade de vida O jogo sabe O jogo sabe O jogo entende Ou seja A culpa não é nossa Que a gente é ruim O jogo sabe O jogo sabe O jogo é careca O jogo é... 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 careca, careca, careca ó, vai passar o bate por favor, acerta esse pulo eu sempre erro esse pulo por algum motivo ai que boa que a gente passou ai esse pulo foi careca no próximo episódio de Joysticks menos morte é o que sempre prometemos mas nunca acontece ai meu Deus, não tá fazendo não porque a gente é ruim careca